Muito obrigada, tá puxado, as camisetas aumentam. Temos um mundo, temos um Brasil inteiro. Temos um Brasil inteiro numa situação muito difícil. A gente pode dar, fazer a diferença. Vamos fazer a diferença. A gente tem um prédio caindo e outro sendo construído ao mesmo tempo. No mesmo lugar, cai tudo na nossa cabeça, tudo tá nascendo, entende? Então vamos usar nossa capacidade de luta, vamos puxar o Brasil adiante. Quem vai poder salvar o Brasil são os pretos, são os pobres, são os nordestinos que vão salvar o Brasil. Não há elite que vai salvar o Brasil, não é o Rio de Janeiro, São Paulo, que vai levar a gente adiante, não. É quem sofre que tem que mudar pelos seus direitos, né? Pelo seu lugar no mundo, né? Então é com a boa hora, o mundo não tá num horror, muita merda, não, o mundo tá se transformando. Ele pode se transformar num lugar mais ético e mais justo, né? A gente tem que, de fato, se envolver nessa luta. Eu confio muito na nossa luta tapuia. Vamos ser os tapuias aí. Quando você for num lugar, de quem você fala? Eu sou papuia com muita honra. Eu sou. Tá, eu tô vendo.